Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar que estamos com a nossa continuação da nossa série Instinto Primitivo cara, então vamos bombar esse like aí galera, vamos bombar e na mesma localização que eu estava foi aonde eu continuei galera, um Raptor me matou, aonde eu estou vendo dois Raptors lá na frente estou atravessando o rio na loucura, minha estamina é muito baixa, posso ser que venha Piranha me atacar aqui Mega Lodon e eu estou indo cara, não tem muito o que fazer e depois que eu atravessar eu preciso ir lá e tentar matar aquele Raptor galera e fazer a minha cama, porque até agora eu não consegui fazer a minha cama e mete o dedo no like aí que eu acho que merece essa nova série aí, nossa Instinto Primitivo estou sendo atacado por Piranha, Piranha não me ataca, não me mata, não me mata, não me mata, não me mata velho, maldita Piranha velho, me matou de novo, ah não cara, já começamos o gameplay errado cara, já começamos o gameplay errado, já começamos o gameplay do jeito que não era para começar e começamos caraca velho, é isso mesmo velho, eu não sei nem, olha cara, eu vou falar para vocês hein, tá difícil, é impossível continuar da forma que eu estou cara, já começamos o gameplay morrendo, se ferrando basicamente, se lascando, desculpa o palavreado aí, mas cara, meu Deus do céu, o que eu faço velho, não tenho o que fazer eu tenho que atravessar, e agora, dica nos comentários aí, me ajudem com as suas dicas, eu estou correndo aqui pegando, correndo e pegando, e vamos ver o que a gente vai conseguir galera, cara, aquela basezinha ali, eu não passei por ela né galera, a última vez que a gente passou por aqui eu só preciso, eu só precisaria cara, continuar, o que é isso, é um bar, é uma lanchonete, o que é isso aqui? será permitido reclamar daqui alguns dias, nossa velho, o que é isso cara, não deixa eu subir em cima, bugou, deixa eu sair daqui vamos sair daqui, vamos tentar cara, e agora velho, como é que eu vou fazer para ir na minha base? eu preciso, realmente, fazer alguma coisa, e não estou sabendo o que fazer estou mais perdido que segue em tiroteio, para vocês terem noção galera, olha, tudo novo velho primitive plus é algo que o pessoal não está explorando tanto galera, eu acho que o pessoal deveria explorar um pouco mais do primitive plus eles deveriam fazer o que? dar um catadão e mostrar as coisas melhores que tem no primitive plus como funciona, sistemática de jogo, permitido reclamar em, ah mano é, eu bebi até água ali cara, tem piranha aí, e aí, como é que eu faço? como é que eu faço para atravessar isso daí? agora, aqueles itens meus lá, que vocês viram lá, que eu estava tentando recuperar, já perdi lá, do Raptor eu já perdi, porque já deu tempo da gente estar indo, cara vou pegar item aqui e vamos ver, cara, eu não vou nem fazer Spears, não vou fazer nada aqui, não vou fazer nada vou, vou atravessar, na coisa, na corrida maluca está dando lag, cara, tem 27 players galera também, conectados deixa eu ver, eu vou recuperar stamina e vou tentar a sorte seja o que Deus quiser deixa eu ver aqui como é que está o fundo do mar, só para ver olha lá galera, lá na frente lá é piranha, eu vou morrer, não adianta, eu vou passar aí e vou morrer, mas eu vou dar a volta aqui, vamos tentar a sorte ou eu poderia tentar fazer a base por aqui, mas eu não, galera eu não posso nem tentar fazer a base aqui porque eu já fiz a minha base lá, é lá que eu quero fazer, então a gente, é tipo assim, você está ligado aqueles velhos rabudeiros, teimosos? esse aqui é o tio Metralha, prazer é teimoso, cara, eu quero fazer minha base ali, pronto, acabou e aqui os caras fizeram uma... Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de ar que estamos com a nossa continuação da nossa série é Instinto Primitivo, cara, então vamos bombar esse like aí galera, vamos bombar e na mesma localização que eu estava, foi aonde eu continuei, galera um raptor me matou, aonde eu estou vendo dois raptors lá na frente estou atravessando o rio na loucura, minha estamina é muito baixa posso ser que venha piranha me atacar aqui, né, megalodon e eu estou indo, cara, não tem muito o que fazer e depois que eu atravessar, eu preciso ir lá e tentar matar aquele raptor, galera e fazer a minha cama, porque até agora eu não consegui fazer a minha cama, cara e mete o dedo no like aí, que eu acho que merece essa nova série aí, nossa, Instinto Primitivo estou sendo atacado por piranha piranha não me ataca, não me mata não me mata, não me mata não me mata, velho maldita piranha, velho me matou de novo ah, não, cara, já começamos o gameplay errado, cara já começamos o gameplay errado já começamos o gameplay do jeito que não era para começar e começamos caraca, velho é isso mesmo, velho eu não sei nem... olha, cara, eu vou falar para vocês, hein tá difícil é impossível continuar da forma que eu estou, cara já começamos o gameplay morrendo, se ferrando, basicamente se lascando, desculpa o palavreado aí mas, cara, meu Deus do céu o que eu faço, velho? não tenho o que fazer, eu tenho que atravessar e agora? dica nos comentários aí, me ajudem com as suas dicas eu estou correndo aqui, pegando, correndo e pegando e vamos ver o que a gente vai conseguir, galera cara, aquela basezinha ali eu não passei por ela, né, galera a última vez que a gente passou por aqui eu só preciso eu só precisaria, cara continuar o que é isso? é um bar? é uma lanchonete? o que é isso aqui? será permitido reclamar daqui a alguns dias? nossa, velho o que é isso, cara? não deixa eu subir em cima, ó bugou deixa eu sair daqui vamos sair daqui e vamos tentar, cara e agora, velho? como é que eu vou fazer pra ir na minha base? eu preciso realmente fazer alguma coisa e não estou sabendo o que fazer estou mais perdido que segue em tiroteio pra vocês terem noção, galera olha, tudo novo, velho Primitive Plus é algo que o pessoal não está explorando tanto, galera eu acho que o pessoal deveria explorar um pouco mais do Primitive Plus eles deveriam fazer o que? dar um catadão e mostrar as coisas melhores que tem no Primitive Plus como funciona sistemática de jogo permitido reclamarem ah, mano é, eu bebi até água ali cara tem piranha aí e aí, como é que eu faço? como é que eu faço pra atravessar isso daí? agora, aqueles itens meus lá que vocês viram lá que eu estava tentando recuperar já perdi lá do Raptor eu já perdi porque já deu tempo da gente estar indo, cara eu vou pegar item aqui e vamos ver, cara eu não vou nem fazer Spears não vou fazer nada aqui não vou fazer nada vou vou atravessar na coisa na corrida maluca ele está dando lag, cara tem 27 players, galera também conectados deixa eu ver eu vou recuperar a stamina e vou tentar a sorte seja o que Deus quiser deixa eu ver aqui como é que está o fundo do mar só pra ver olha lá, galera lá na frente lá é piranha eu vou morrer não adianta eu vou passar aí e vou morrer mas eu vou dar a volta aqui vamos tentar a sorte ou eu poderia tentar fazer a base por aqui mas eu não galera eu não posso nem tentar fazer a base aqui porque eu já fiz a minha base lá é lá que eu quero fazer então é tipo assim você está ligado aqueles velhos rabugentos teimosos esse aqui é o tio metrário é prazer é teimoso, cara eu quero fazer minha base ali pronto, acabou e aqui os caras fizeram uma baita de uma base faz um tempinho que eles não entram dá uma olhada aqui logo logo vai estar permitido daqui 3 dias vai estar permitido pra demolir aí os caras vão perder a base galera agora é a hora aí ó dilo ainda tromba um dilo no meio do caminho isso daí é pra me ajudar a ser feliz não sei se vocês estão vendo lá em cima perto da minha base lá está tendo de tudo está tendo briga lá em cima dá uma olhada lá mas galera é agora vamos lá qualquer coisa eu entro no meu barco e vaso daí meu barquinho ali ó só preciso fazer uma cama cara espero que as piranhas não venchem o saco salvou vai pega o barco metralha pega o barco metralha peguei o barco pega o barco aê e agora galera se eu subir aqui cara e agora hein vou deixar vou deixar o barco até virar daqui assim porque se eu precisar eu já fujo dele caramba velho estou morrendo de medo mas tenho que ir cara eu tenho que chegar até minha base eu preciso só fazer cara nunca vi nunca vi uma dificuldade tão imensa de fazer uma cama eu acho que tá sendo a tarefa mais difícil pra mim hoje no arco é fazer minha cama cara caiu um drop aqui cara não sei o verde cara eu tô tenso velho eu tô tenso não vou mentir pra vocês eu tô tenso vou dar a volta aqui cara sai daí sai daí dodô não quero você não cara só quero chegar na minha base eu tô quieto galera porque eu tô focando ali ó tá vendo cara cheguei na base vamos respirar tá tudo aqui normal cara olha eu vou falar uma coisa pra você foi tenso chegar aqui foi tenso mas vamos lá falta fibra eu tenho palha é silica e madeira velho é silica e madeira que eu preciso aqui e eu acho que as coisas as únicas coisas que eu não tenho aqui velho eu queria muito fazer cara eu vou arriscar da seguinte forma vamos lá pera eu vou comer essas frutas já perdi uma foundation mesmo com aquele raptor vagabundo não isso aqui eu não vou jogar isso aqui eu vou colocar aqui pedra sem pedra esse aqui eu vou dropar vou dropar tudo basicamente vou dropar tudo e vou pegar essa 100 essa 100 lança aqui 6 lança nossa 100 200 lança metralha deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos um machado velho deixa eu pegar aqui deixa eu ver aqui tá picareta madeira e pedra uma madeira e uma pedra dá para eu fazer aqui já agora já dá para eu fazer aqui já faço já fico mais tranquilo vamos dar um transfer pronto galera agora estamos equipados de novo vamos para batalha cadê aquele raptor maldito cadê você raptor aonde estás não não quero achar você não eu quero achar só o meu loot cara estava com muito couro lá cara ou ele de respawn eu acho que ele eu acho eu acho que o respawn dele sumiu cara eu vim por aqui um loot um loot só meu loot cara só meu loot velho acho que é 14 minutos galera que a gente tem de de carência para achar o loot ele respawn cara agora o problema é achar meu loot eu preciso de couro ah não velho começar tudo de novo galera em busca da cama novamente cara foi o que eu falei para vocês eu vou estar gravando tudo que eu fizer aqui eu vou estar gravando vou estar gravando dificuldade as derrotas tudo galera para mostrar para vocês que o arque sozinho não é fácil cara não é fácil principalmente quando você é um noob perdido na floresta olha lá temos um dodô ali vou matar o dodô estamina também no zero galera estamina também quase terminando estamina basicamente precária e e a gente tem que se virando com o que tem uma duas três não cara não era ah não eu esqueci galera frango não dá mais não dá mais é couro né ele dá pena ah não deu couro sim cara vou aumentar mais o dano aqui para a gente ter um pouco mais de vantagem do pessoal deixa eu confeccionar pelo menos um machado aqui para não ficar tão difícil e galera no próximo vídeo eu prometo para vocês que vai ser domesticando um bicho aí o que que vai acontecer se eu não conseguir fazer minha cama agora galera eu vou fazer minha caminha off tá eu vou correr atrás das coisas para não ficar tão o que que é isso é um dodô dois dodôs cara eu não vou matar eles agora porque eu preciso fazer o machado primeiro opa machado cara cadê aí fiz machado agora sim eu posso matar vem cá vem cá dodô toma toma mais uma ae cara vamos pegar couro galera mais um mais quatro couro né quatro cinco couro temos aqui deixa eu ver aqui se a gente acha cadê o outro dodô sumiu velho ó tem um parasauro lá na frente cara tem alguns bichos aí ó bacana vou atrás velho vamos atrás vamos atrás e eu não quero nem saber quem pintou a zebra de preto e branco de azul e rosa piranha piranha sai daí piranha é maldita minha vingança não vou nem relar neles cara oi dodô olha velho eu tava preocupado de bater no trike e o trike vem em cima cara que o trike não tem dó não vou bugar você ali cara level 98 cara quando que eu vou matar um trem desse mas vamos tentar velho bugou bugou cara para aí velho isso você vai parar ali ó tem espinho ali na frente você não vai conseguir sair já era aí ó aonde você vai agora ah ele vai reto né ele não é tão burro assim né metralha agora ele vai aqui ó galera então eu vou fechando ele aqui ó isso isso aí ó não não cansa não cara estamina isso é a hora de acabar estamina isso é a hora de acabar estamina adorei isso daí cara vai levanta 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 vamos lá vamos lá bugou bugou ah cara eu não vou mais atrás dele ou eu vou o que vocês acham ah cara ah velho perdi muito couro ali velho muito couro mesmo então vai você então cara já que não tem jeito vai cadê ah mano que isso velho comp opa ô cara eu tô tô maior catador de couro velho aí eu chego lá em cima lá não dá pra fazer a cama por quê porque eu morro morro pra um outro pra outro bicho cara o que que tá acontecendo aqui ah vou matar você cara não tem jeito level 145 velho matar bicho também galera pra quem não eu sei que todo mundo vai falar metade todo mundo sabe disso mas tem gente que tá jogando arc novato né então as vezes a pessoa fala assim o que que dá XP também matar bicho e level alto que nem esse aqui cara é muito hardcore 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 não né muito bom opa couro mais dois couros mais um aqui oi tchau vamos lá vamos matar vamos matar geral galera vamos matar geral porque é isso que eu preciso só couro velho o resto couro vamos ver quantos couro eu tenho cara eu tô com 20 com mais 27 47 velho já dá pra fazer a cama vou tá pegando o resto das coisas aqui pra fazer a cama já vou deixar a cama feita no meu inventário não não vai dar pra deixar feita no inventário né mas pelo menos eu deixo deixa eu pegar algumas fibras eu vou pegar algumas fibras também que eu vou precisar de fibra galera agora galera agora sai o gameplay da cama velho depois de tudo que a gente passou depois de toda a correria depois de vários episódios atrás da cama aí vocês olham aí vocês olham e falam ainda há uma esperança pro tio metralha ainda há uma forma dele agir aí dele ter uma esperança ainda cara ainda existe uma luz no fim do túnel né como diz a expressão espero que aqueles raptors não estejam lá porque se estiver eu tô na roça eu vou comer geral aqui e vamos colocar aqui a pike e vamos lá para a nossa casa ô meu deus do céu que não apareça nenhum bicho que não apareça nenhum raptor que não apareça nada que possa me matar cara porque se eu morrer agora velho só fazendo a cama no offline sem chance sem choro galera eu não vou conseguir fazer a cama sem ser dessa forma e galera apoia nos comentários aí que vocês estão vendo que não é fácil galera não é tão simples assim jogar aque sozinho e eu sei que vocês vão falar metralha eu jogo contigo primitive plus né servidor pve e o servidor é o 16 galera então é só entrar lá da join depois vocês vêm e falam comigo na xbox live que eu vou tá que é aquilo velho eu fiquei até com medo agora aí vocês vêm e falam comigo que a gente vai fazer o possível que é isso cara não vou matar mais não cara quem é guloso acaba se lascando e eu não vou matar mais nada vão direto pra base fazer a cama não quero nem saber cara ainda há esperança galera ah cara eu tô com sede ai acabou a estamina vai recupera a estamina cara a fome tá acabando cara vamos velho cara eu tô olha só que tenso quero nem saber cara eu vou pegar aqui as coisas aqui fazer a cama deixa eu ver cadê o couro corito dá pra fazer a cama falta apenas palha galera palha palha galera palha apenas palha a gente vai tá fazendo a nossa cama caraca velho depois de muito muito tentando galera conseguimos fazer a nossa cama velho aí eu vou e morro não consigo colocar a cama e a cama galera sempre aí galera nossa cama velho depois de muito tentar depois de muito aqui cara eu agora nem ligo se eu morrer se eu morrer não tem problema algum bom logicamente que eu vou morrer tô com sede com fome com frio tô com tudo cara por que que eu tirei a lança né vou lá atrás de uma de algo pra comer e beber e já era galera já terminamos o louco velho que que foi isso vamos lá deixa eu pegar um pouquinho de frutinha aqui que frutinha vai ajudar tanto matar a sede quanto matar a fome e galera no próximo episódio agora sim agora eu posso dizer com convecção que a gente vai tá trazendo aí um gameplay né domesticando algum bicho e no caso como sempre né eu vou querer domesticar logo de cara um trike porque eu acho que é o bicho mais essencial pra gente tá começando o gameplay e galera like favorito se inscreva no canal do metade se você é novo inscrito seja muito bem-vindo sua presença é muito importante pra gente e segue a gente desmaiei cara desmaiei eu desmaiei eu desmaiei é fome vai cara acorda velho acorda 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 isso cara já tô até com o osso quebrado vamos lá vamos pegando aqui as frutinhas cara eu comi eu comi a frutinha que aumenta a fome cara só pra você ter noção do jeito que eu tô no desespero vamos lá galera vamos lá o osso já era vamos lá vamos comer mais um pouco eu vou descer lá embaixo galera pra tomar uma água porque tá ligado eu não quero morrer eu quero terminar o gameplay pelo menos vivo né vamos lá vamos comendo aqui é o que vai dar pra gente tá fazendo hoje galera então aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação vou finalizar o vídeo agora que não vai ter jeito se eu não finalizar eu vou morrer de qualquer forma vamos lá vamos tomar água nossa cara o cara mergulhou de cabeça dentro da água ó o meu barquinho ali galera barquinho que eu achei né no caso e a gente vai tá dando continuidade no gameplay aqui galera espero aí que vocês sempre nos apoiem igual vocês estão apoiando valeu metagamer com mais um vídeo pra vocês a gente vai ter que ver